Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorocan Battle Dessa vez pessoal, pra fazer mais um desafio aqui no evento lendário do Vegeta Agora com duas categorias de uma vez só Porque eu tava pensando aí no World Rivals E vendo ali a estrutura de cards do Vegeta Que eu poderia aproveitar, que teria que aproveitar Por ser a melhor composição Vi que o Gifted Warriors também contempla os cards do Vegeta Então vamos tentar arrematar essas duas categorias Com essa galera aqui Então esse é o time selecionado O Madi Vegeta aí pra ser o líder 200% né Então vamos aproveitar e ver se é o suficiente né Pra concluir esse desafio Beleza, e pra iniciar aqui contra o Vegeta base Então temos aqui na rotação O Vegeta Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 e o GT Beleza, aqui a gente vai ter uma composição muito boa Olha só, tá vendo? Todos os links ativos Então, é... Bom, Vegeta com Vegeta né Receita do sucesso Então vamos que vamos Puxar aqui esses Orbs E já começar a trabalhar aqui nessa turma 3,5 milhões Aí vamos buscar juntar ele com o Madi Vegeta E aí é claro, vai ficar Top 10 né Porque é uma rotação incrível Ainda mais com essa Leader Skill aí Potencializada né Pegou no crítico Super ataque infelizmente Ah, mas defendeu bem O adicional aí contribuiu E aqui o GT talvez finalize né Hum, ficou faltando um pouquinho Então Deixa a oportunidade aí pro Vegeta GT Beleza Então temos aqui o Madi Vegeta Mas eu vou fazer isso Vou manter essa rotação mesmo Com o Vestity Tranks E o Vestity Tranks E o Vestity Tranks Só pra fornecer a habilidade Aí pro Madi Vegeta né De redução de dano Apenas por isso Senão teria outras opções né Mais interessantes Ok, já vai tomar o Super Ataque Pelo menos vai ter a vantagem tipo Pra dar uma equilibrada Aqui o Vestity Tranks Com o seu Super Ataque Belíssimo né E lá vai O Madi Vegeta Vamos buscar juntar ele com O 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 que é que você pode fazer? Tá trabalhadinha também na sua defesa, liderando aí de forma perfeita esse time, e ainda contando com as suas habilidades. Tá, vai tomar super ataque também, o Vegeta aqui não tá perdoando, mas conseguiu defender muito bem, né, graças a esse incrível maximizar o wake que ele teve. E aqui o outro, hum, ficou faltando um pouquinho, mas o Vegeta GT vai finalizar. Então, segunda etapa também, já foi. Ah, temos agora o Super Vegeta. Tá, já temos o ActivSkill, mas aquela ActivSkill que a gente nem usa, né. E, perfeito. Lembrando que o cara do Vegeta Shannon, ele também tem, é, stack, né, de ataque e defesa. Ele tinha só de defesa aí no Dokkanawa que ganhou de ataque também. Assim como o Vegeta Tranks, então, por isso que é importante manter eles na rotação. E lá vai o Super Saiyan 3 do GT, ele tem que apanhar e tal, por isso que ele tá bem fraquinho ainda. Então, aqui ó, já temos o Mad Vegeta, vamos puxar todos os Orbs pra ele. Tá, esses Orbs pro outro Vegeta também, e... tudo nosso. 6.600.000 já, sem conversa. Pronto, já foi. Então, temos aqui, novamente, essa dupla. Vista do GT. Vai ser muito importante também pra... Questão aí dos Orbs, né, da mudança dos Orbs. Então, nisso ele vai ajudar muito. E aqui temos 5, aqui temos 8 Orbs. É, um time que tem alguns Karts que... Come muitos Orbs, né. Tem que buscar uma maneira aí de equilibrar, né, de dividir certinho entre todo mundo. Então, lá vai, 1.5.000. Aumentando de forma mais devagar, né, o seu ataque e defesa. E o vestido do GT, é claro, não fica pra trás, né. Você dando aí... 5, 6 Orbs pra ele, pelo menos. 5 ou 6, né. Ele já... Fica aí... Brabíssimo. Vamos puxar esse daqui pro Mad Vegeta. Esse daqui pra você. E... pronto. Mais moleque. Pode ter tanto em conter тутams Eu acho que não tô saber menos. Tá bem, mas vou procurar. Para isso assistirençoinha é um próximo inimigo. theirita perfeito, não vai! Tá bem, eu vou statesOver? Cadê você? Quase... Atenção do Jimbo, vai... Atenção do Jimbo... Esse Super Saiyajin 2 precisa de 3 orbs, pelo menos, para ganhar mais ataque e defesa. Mad Vegeta precisa de 3 e também 6, para ganhar algumas habilidades. Vegeta do GT precisa de bastante orbs. Aqui acabou sofrendo. Entendeu? Então tem todo esse lance aí. Puxar alguns orbins da mesma cor, para recuperar um pouco da vida. Olha lá. Essa é a beleza dos cards com a defesa alta. Você dá... Um punhado de orbs do tipo dele, já recupera uma vida aí bem consistente. E um time que está atingindo um valor de vida bem interessante, né? Mais de 500 mil. Então, você vai me ajudar aqui no decorrer desse confronto. Então, beleza. Mais uma etapa aí do Vegeta superada. Agora temos a transformação. Pro Mad Vegeta. Diga, temos que salvar a força de 3 e 6! Agora temos a força de 3 e 6 orbs que ele levanta. Então aqui ó! É... Deixa eu só lembrar. Eu sei que são 3 e 6 orbs também. Mas... É... Ataque efetivo com 3 orbs. Defesa efetiva com 6 ou mais orbs. Então vou precisar roubar Alguns aqui do Do Mad Vegeta Mas vocês veem como Aqui o Vegeta do GT ajudou Bem demais Olha lá, mesmo O tanto de orbs que eu dei pros outros Ainda sobraram alguns Aí pra ele Então aqui esse Mad Vegeta vai ter ataque e defesa Efetiva Aí ó, 2 milhões Gosto bastante desse card Já gostava E agora com esse Mad Vegeta ainda mais E olha que eu nem tenho o Mad Vegeta ainda Beleza, lá vem o super ataque Defendeu aí Tranquilamente Pelo fato aí de ter Atacado, né, por estar com Habilidade de redução de dano recebido O Vegeta do GT vai ser legal pra Dar aquele Aquele ataque É, tipo Não adicional, né Mas pra dar aquele reforço, né Em reduzir a vida do adversário Olha só O Vegeta tá cheio O Vegeta tá com mais 300 mil De defesa E vai continuar aumentando Aí isso aí por causa do Do grande aumento, né Que ele tem de ataque e defesa É, a gente não vai escapar Aqui do Do Doca Mode, eu acredito Deixa eu ver Vou tentar não forçar Tá, beleza Mas vai acabar sendo Aquele Doca Mode Não tão efetivo, né Precisava Precisava não Seria melhor lançar no card com a vida cheia No adversário com a vida cheia Mas vai ser pra finalizar aqui o Vestagode Então, lá vai você Bem devagar E que pra um card gratuito É muito incrível, né Eu usei diversas vezes E nunca decepcionou Bom, transformou aqui Pra Evolution Então, começar a trabalhar Aí sua habilidade Do crítico Temos a Active Skill Do Mad Vegeta Deixa eu lembrar aqui Qual que é o lance Após receber 6 ataques ou mais Na batalha Aí tem o crítico Por aquele turno É, a manha de ataque Temporariamente Mega Colossal Damage Estuna inimigo Quando sacrifica 18% da vida É, enfim Não é tão interessante Fazer isso agora É, fazer até isso Que é pro O Mad Vegeta Que é mais interessante Ter aí acesso Ao Doca Mode E aqui ainda sobraram Os Orbzinhos pra você Que é o que atrapalha Um pouco Essa transformação No Mad Vegeta Ele perde A orientação Aí do Prepare for Battle Vira o Gov na Flash Dependendo da ocasião Te atrapalha Tá, veio na manha Então, tivemos o Doca Mode Pelo menos Com o cara Aí mais Gabaritado Pra isso Tá com mais 5 milhões Aí de valor de ataque Não reparei se esse do amigo Que está 100% Também está com os lindos No máximo Essa parte dos lindos Eu não vi Mas De qualquer forma Já é uma grande parceria Entre os dois E o ataque aqui Foi mais do que O suficiente Agora infelizmente Temos dois cards Int Contra esse maluco O Vegeta Xeno Segura de boa O problema É justamente O GT Vou fazer isso daqui Pessoal Vou Infelizmente Tirar o VT Tranks Daqui Esperava tirar ele Próximo Do Do fim aqui Do confronto Contra esse VT Tablo Mas Vai ter que ser agora Pra justamente Ele segurar Aquelas porradas Ali Ao final Vamos lá Aí só falta O Bluma Dar o super ataque Aqui no começo Esse único ataque Que o VT Vai segurar Não Não foi Então Aqui com esse ataque Ele vai passar De 400 mil De defesa Ah Foi aqui no meio O super ataque Olha só Mesmo com a defesa Com 400 mil Não Não consigo segurar Tão bem Aí o super ataque É Agora que eu me liguei Que eu tô com vários cards Int Né Aqui nessa Nessa situação E Nesse confronto Eles não são Tão interessantes Vamos puxar aqui Aqui Nós temos O suficiente Pra ele ter o ataque E a defesa Efetiva E vamos Nesse caminho Aqui Vamos ver Bom Agora atacou Se fortaleceu Ainda mais Mas O VT Faz tudo Né Mas Tem um 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 Que você tem que respeitar É fazer com que ele Ataque primeiro Garantir que ele ataque primeiro Pra ele ter todos os benefícios Aí Que ele consegue Só não conseguia Aqui por um Orbe É Daí O Bônus Naquele Tem de redução De dano Vai Ataque Ataque de dano Ataque efetivo Defesa Também Vamo Ver 89000 Bacana Defendeu Bem Fá Fá O Defendeu A Que ele Ele se fortaleceu mais E temos aqui mais vários ataques A serem Carregados aqui, né Ó, vamos fazer isso daqui Pra recuperar bastante vida Olha só Não foi nem tanto, recuperou uns 20% Puxar aqui esses orbs E aqui alinharam 8 Já é alguma coisa Tá, vamos ver O que a gente consegue fazer Na outra já tava com a defesa em 400 mil Agora então Vai pra cima de 450 Vamos ver se esses daqui conseguem mandar alguns adicionais Que aí também Já fica show Ainda mais com o crítico, né Agora foi Não, foi tudo ataque normal E aqui o GT Com mais de 5 milhões Se pegar no crítico A gente agradece Não, não foi Temos aqui Temos aqui o veículo de Tranks Novamente Só que como esse veículo tá quase sendo finalizado Não posso deixar ele aqui Por causa do próximo que virá, né Então Temos já aqui Despachar ele Vou deixar aqui pelo menos esses orbs E você E você Com esses E você Com esses Ok Deixou Com mais de vidita Atacar aí Antes de qualquer super ataque Então vamos lá Ver se ele pega no crítico Alguma coisa E finaliza Não, não foi Até que efetivo Ainda foi com o crítico Então, beleza Superamos essa etapa Estamos agora no último adversário E felizmente Com todos os itens À disposição Uma coisa muito difícil Mas esse time Me proporcionou Essa possibilidade Vejo que tá cheio Tá com mais de 500 mil De Defesa Então Acho que a história Vai ser essa mesma Então já vou começar aqui Com o item do Whis É Vou quebrar ali O First Battle Entre os cards, né Do Super Saiyan 3 E o Evolution Infelizmente Mas vamos continuar Mantendo aqui O Vestasheno Então Se fortaleceu Vai tomar o Super Attack Então vai dizimar A defesa dele Mas pelo menos Vai ter a vantagem de tipo Aliada com o item E 4 milhões De valor de ataque Ó Ainda com direito Adicional Card que tiveram Doka na Awaken Que mais se pareceu Com Extrimes e Awaken, né Os dois Super Saiyan 3 E o Vegita Tanto GT Quanto o normal Lá O físico Legal O Vegita Shenon Tá se mostrando Ai o verdadeiro Tanker, né Nessa ocasião E a hora Pra mandar os ataques Críticos É agora, meu amigo E aí E aí Bem Nada feito Por mais que o Ex-Mis Awaken Tenha ficado absurdo Investimento do Highter Potential Também Agora finalmente Pegou um ataque Com o crítico Ok Mudou De forma belissima Os Orbs Vamos começar aqui com o ActiveSkill dele. Pegue-se! É uma nova força que você quer! Final ataque! Ah! Você não sabe a sua espalda. É, finalmente! Para não ter você, não possa me atender de uma vez. Você não pode se mapear com a espalda. Você ainda! Bulma! Trunks! E agora... Kakao! 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 missões é de uma vez só até confirmar aqui é sobrou só duas sobrou do sibling bond e do jorna de forces e faremos aí na sequência beleza então com essa galera permitiu que eu conseguisse concluir esse evento da forma mais fácil até agora dentro do da obrigação da categoria da restrição das categorias fiz aí de forma muito tranquila com toda essa galera aqui é poder até utilizar o outro vedita supersedin 3 que você tem no físico mas eu eu desde que eles tiveram do canal e que eu testei os dois e achei esse melhor mas acho que para esse evento talvez o físico seja uma boa também aí você vê qual que é a sua preferência mas vimos que ele acabou ajudando muito bem inclusive dando adicional e tudo certo então essa história esse é o roteiro aqui do é fight latin de vedita com as duas categorias né na verdade é um piercing em resumo mas também a vez está family também a gifted warriors também a world rivals essas duas últimas sendo as que são necessárias aí para o evento em questão certo então vou ficando por aqui espero que tenham gostado também se gostarem não esqueça aquele gostei e se inscrever se não foi inscrito no canal então vou ficando por aqui falou e até a próxima e aí e aí e aí Tchau.